Nesse vídeo irei falar pela primeira vez do Banco BV, que está dando aí um bom dinheiro para quem movimentar a conta através da chave Pix, tá galera? Então se você não tem conta aí no Banco BV, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, lembrando que ele conta com cartão de crédito com anuidade grátis, tá? Se você tiver interesse, fique até o final desse vídeo, que vou te falar também como está conseguindo aí de 30 a 40 reais na sua conta BV, de forma bem simples e facilitada, ok galera? Então se você gostou da dica, já deixa aí seu like, se inscreva em nosso canal e vem comigo conferir a notificação que o BV está enviando para alguns dos seus clientes. Mas antes, quero deixar aqui na descrição desse vídeo, alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação, tá? Inclusive vou deixar disponível meu e-mail para você solicitar o convite para o cartão de crédito Trig, que está com uma ótima taxa de aprovação. E ainda se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar também na descrição desse vídeo, para assim que terminar, você entrar e participar conosco de forma gratuita, tá? Lá você pode tirar suas dúvidas, trocar ideias a respeito de cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais. Tudo isso de forma gratuita para você. Bom galera, sem enrolação, indo direto ao ponto, o e-mail que a BV está enviando para vários dos seus clientes, está aí na tela. BV, quer ganhar até R$40,00? É só movimentar a partir de R$20,00 até o dia 31 de dezembro. Aproveite a BV Vantagens. Consulte condições. Então é esse pessoal, o SMS e também o e-mail que a BV está enviando para algum dos seus clientes, referente a essa grana extra, né? Se você movimentar a sua conta, você pode ganhar até R$40,00. E para isso é muito simples, tá? Você vai basicamente fazer um depósito, uma transferência via Pix para a sua conta, de pelo menos R$50,00, tá? E aí você pode pagar um boleto ou transferir na sequência para outro CPF. E após essa movimentação na sua conta, você vai ter disponível até R$40,00 na sua conta. Eu recentemente, galera, abri minha conta na BV, né? Tem mais ou menos pouco mais de um mês. E aí de início fiz um Pix de R$50,00, deixei lá por mais ou menos 3 a 4 dias e depois transferi, né? Para outra conta. E quando fui observar, né? Se eu podia participar dessa promoção, quando fui olhar o saldo em conta, tinha disponível R$30,00. Tá aí na tela para você o print, tá galera? Então é basicamente isso, pessoal. Você vai criar uma chave Pix na conta BV. Em seguida, você vai fazer uma transferência de R$50,00. E aí depois é só aguardar, né? O dinheiro cai na sua conta. De R$30,00 a R$40,00, tá galera? Me conta aqui abaixo se você já tem conta na BV e qual o seu limite atual do cartão de crédito. Me conta também se você já participou desse cashback e quanto foi que você ganhou na sua conta. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo rápido, apenas para compartilhar com vocês essas informações, né? Para você ganhar aí uma grandazinha extra nesse final de ano, cadastrando sua chave Pix na conta BV e fazendo uma transferência de até R$50,00, ok? Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários e assim que é possível eu volto com mais novidades. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho